Vamos falar sobre o relacionamento de casal e a influência que ele tem lá no teu negócio, lá na tua vida profissional, na tua carreira profissional. Você acredita que é possível as tuas questões do relacionamento de casal impulsionar ou retrair a tua questão lá no negócio ou na tua vida profissional? Fica aqui comigo que eu vou falar sobre isso aqui nesse vídeo. Tenho certeza que vai trazer muita clareza pra ti com relação ao teu relacionamento de casal e também trazer bastante clareza com relação ao teu negócio ou lá na tua carreira profissional. E eu vejo que muitas pessoas nem se dão conta disso, que me procuram porque o negócio não está bem, porque o negócio não está prosperando e aí quando a gente vai fazer toda uma análise, todo um estudo lá desse negócio, a gente percebe que o tomador de decisões ou o líder ou o proprietário dessa empresa não está bem nos seus relacionamentos amorosos, no seu relacionamento de casal. E aí a influência é total, é muito difícil fazer o negócio sair do lugar, prosperar, sem antes não resolver a questão do problema do relacionamento de casal. Então, esse é apenas um dos fatores entre tantos. Eu gosto muito de trabalhar e falar sobre as três esferas da vida, né? Então, é a nossa vida pessoal, nós como nós mesmos, como a gente se relaciona com nós mesmos, com os nossos pais. Aí tem a esfera das relações, que é o nosso relacionamento de casal. E também tem, então, a esfera profissional, que é a área dos negócios e da nossa escolha profissional. Uma esfera interfere diretamente na outra. E hoje nós vamos falar, então, como a segunda esfera, como a esfera dos relacionamentos influencia, então, lá na tua vida profissional ou nos teus negócios. Você acredita que isso é possível? Então, se você não acredita, talvez eu peça, talvez seja o momento de você refletir um pouquinho aí sobre a tua vida. Você percebe que quando você está bem emocionalmente, lá no teu relacionamento de casal, você vende muito mais, você resolve muito mais as questões lá no teu negócio ou na tua profissão? Você percebe que parece que exige menos esforço? Sim ou não? Eu tenho certeza que todos vocês vão dizer que sim, porque isso é real. Realmente acontece. E por quê? E o que influencia? Só que, olha só, não tem como eu falar sobre relacionamento de casal, como corrigir aqui, sem a gente trabalhar a esfera anterior. O reflexo dos nossos relacionamentos de casal tem a ver com o reflexo de nós com nós mesmas, né? Então, aqui que entra toda a questão. O lugar do homem no masculino e o lugar da mulher no feminino. Quando a relação, ela não é de homem e mulher, né? Mulher, mulher, homem, homem. Não importa. A dinâmica é a mesma, né? Então, em todos os relacionamentos, existe um masculino e existe um feminino. Faz sentido pra vocês? Não importa quem esteja se relacionando. Um masculino e um feminino. Então, existe um masculino e existe um feminino. A questão toda é, eu vou falar agora especificamente de relacionamento homem-mulher, tá? Porque são as dinâmicas que eu mais atendo e são as dinâmicas que mais tem aqui dos clientes que se comunicam comigo, tá? Então, se não é essa a tua situação, você se comunica comigo e eu vou procurar falar mais contigo também. Combinado assim? Ok. Então, o Bert Hellinger, que é o criador das constelações familiares, ele traz um primeiro conceito com relação ao relacionamento de casal. Ele fala que o homem, ele está a serviço do feminino, não a serviço da mulher. O masculino está a serviço do feminino e não a serviço da mulher. E aí, você vai dizer, como assim? E é justamente isso que acontece. Ou o maior problema, o maior vilão hoje nos relacionamentos de casal é a inversão de papéis. O homem acaba ficando numa energia mais feminina e a mulher vai pra essa energia masculina, que é essa energia de mãe, de mandona, de controladora, que nós todas temos. E eu sei muito bem como é isso, porque eu já vivi isso na pele. Então, eu já tive um casamento que fracassou. Deu certo, né? O tempo que foi. Mas fracassou devido também a essa inversão de papéis. Então, eu sei exatamente do que eu estou falando aqui pra vocês. E eu atendo muitas pessoas com essa dinâmica. Muitas pessoas com essa dinâmica. Seja lá no negócio ou seja apenas preocupado com o relacionamento de casal. Que é claro que também afeta lá no negócio. Por quê? Quando o homem está nessa energia mais feminina, que ele se submete a esse controle exagerado da mulher, ele também perde a força nos negócios. Vocês entendem? E é claro que o contrário também é verdadeiro. Tem homens que são extremamente masculinos. E aí, eles têm esse controle enorme em cima da mulher. Que a mulher também perde a força dela. Mas, hoje em dia, o que mais se tem é essa inversão de papéis onde a mulher, então, ela vai pra esse masculino. Por quê? A maioria de vocês que estão aqui me assistindo, eu tenho quase certeza disso, assim como eu, fomos criadas pra trabalhar. Pra trabalhar fora, pra fazer faculdade, pra fazer acontecer. Eu, Márcia, não fui criada pela minha mãe pra lavar, passar, cozinhar. Ela nunca me ensinou a fazer isso, pra falar a verdade, sabe? Ela sempre me disse que eu precisava ganhar o mundo e que eu não poderia depender de ninguém. Então, isso fez eu ser quem eu sou hoje, né? Então, eu sou totalmente independente. E se você me dissesse, sempre foi assim, né? Então, eu sou independente e gosto dessa dinâmica, mais de trabalhar fora do que cuidar da casa. Eu faço e cada vez eu aprimoro mais isso. Então, se hoje você me dissesse assim, Márcia, se você hoje tivesse a oportunidade só de ficar em casa, e eu, pra mim, não teria problema hoje. Mas se você me dissesse isso, há 10 anos atrás, eu ia dizer pra você, pelo amor de Deus, eu preciso trabalhar. Eu prefiro descarregar um caminhão de tijolo do que ficar cuidando de uma casa ou ficar em casa. Entende? Então, são todos conceitos. E por que eu tô falando aqui da mulher? Porque eu sei que a maioria que tá assistindo aqui é mulher. Claro que tem homens também, né? Mas a maioria é mulher. Então, eu trago mais esse conceito. Ok? Tudo bem até aqui? Entendido? Ok. Então, quando... Olha só. Quando a gente sai dessa energia, o homem sai da energia masculina e vai pra feminina, ou a mulher sai da energia feminina e vai pra essa masculina, aí ela não tem força. Quer dizer, olha só que interessante, né? A mulher, ela ganha uma força gigante externa. Só externa. Trabalha, 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 trabalha e não consegue resultados, né? Quem se identifica com isso? Trabalha, trabalha e não consegue resultados. E aí, problema no relacionamento de casal, que é briga, é o homem que não ajuda, o homem que não apoia. E ela trabalha, se esforça, se esforça, se esforça, se esforça e não consegue prosperar, não consegue ter os resultados que gostaria. Olha, quem se identifica com isso? Eu vivi isso na prática durante muitos anos. Então, aqui demonstra, estamos na energia invertida. E aí, influência em todas as áreas da nossa vida. Conseguem compreender essa dinâmica? Aí, ferrou no casamento, ferrou nos negócios, ferrou na vida profissional, ferrou em tudo. E aí, o homem também, né? Ele sai daquela energia masculina e vai pra energia feminina. Aí, no feminino, ele não consegue manter esse relacionamento de casal. Porque ele se doa demais o tempo inteiro. Tá o tempo inteiro cedendo, o tempo inteiro se doando. E aí, esse relacionamento de casal também não tem como dar certo. E aí, começam os problemas do relacionamento de casal. E ele leva lá pro negócio, leva lá pra profissão, né? Pra carreira profissional. E lá, ele fica naquela coisa toda de vou pra cá, vou pra lá, não sei o que fazer. Não consegue se concentrar no trabalho. Porque o problema do relacionamento tira o foco dele. E ele não tem força interna de se posicionar. Vocês entendem o quanto o equilíbrio da energia feminina e masculina influência em todas as áreas da nossa vida? E principalmente aí, no relacionamento de casal, que é o que vai dar o reflexo depois lá nos negócios. E aí, vamos lá.